Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Karine Peçã. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e comentar para engajar o vídeo, tá, gente? Traz mais gente pra cá, vocês que gostam tanto do meu trabalho, traz mais gente pra cá pra gente poder crescer esse canal, tá bom? A música também de hoje vai ser da minha autoria, ela chama Meu Coração. Ela tem aquela pitadinha daquela mocinha de 15 anos, porque esse álbum é o amor virtual, né? Eu tinha 15 aninhos, então a voz fica um pouquinho diferente, mas vale a pena recordar e quem nunca conheceu essas músicas, eu tô fazendo aqui realmente pra vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá? E o que disse seu coração? Engantei e despertei minha paixão Encontrei com a razão E o medo invadiu meu coração Eu mal posso entender Como é bom amar você Pra que guardar o segredo? Você não quer esconder E eu também não sei porquê Não sei se você me ama Mas amo você Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver Sem medo de te ver e te querer Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim Meu coração já acordou Procurando por você Procurando por você Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração já acordou Meu coração já acordou Meu coração já acordou Meu coração já acordou Te ama tanto assim Quero ser feliz, quero ter você pra mim O que disse seu coração? Me cantei e despertei minha paixão Me encontrei com a razão E o medo invadiu meu coração Eu mal posso entender Como é bom amar você Pra que guardar um segredo? Você não quer esconder Eu também não sei porquê Não sei se você me ama Mas amo você Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração sabe porquê Te ama tanto assim Quero ser feliz Quero ter você pra mim Quero ser feliz Meu coração já acordou Procurando por você Sem medo de te ver e te querer Meu coração já acordou 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 Quero ter você pra mim Quero ser feliz Quero ter você pra mim